RKA1JV Neste próximo vídeo, vamos prever a forma da molécula utilizando a teoria VESPR, que é o acrônimo para Valence Shell Electrum Pair Repulsion, ou repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. O que significa que os pares eletrônicos na camada de valência, como são eletricamente carregados negativamente, repelem-se mutuamente. E, desta forma, submetida a esta força de repulsão, faz com que uma molécula assuma uma determinada forma geométrica. Então, a primeira etapa que devemos fazer para prever a geometria da molécula é desenhar a estrutura de pontos para mostrar a camada de valência eletrônica. Então, vamos fazê-lo para o dicloreto de berílio. Você encontra o berílio na tabela periódica, ele está no grupo 2, portanto, 2 elétrons na camada de valência. O cloro está no grupo 7, então temos 2 deles, o que resulta em 14. E 14 mais 2 são 16 na camada de valência que temos que representar. Neste caso, você coloca o átomo menos eletronegativo no centro, portanto, o átomo de berílio fica no centro e ficará ligado a 2 átomos de cloro. E, até agora, só representamos 4 elétrons na camada de valência. Aqui tem 2 nesta ligação e aqui tem mais 2 nesta outra ligação. Então, ao invés de 16, temos agora 12 elétrons na camada de valência para nos preocupar. Vamos colocar esses elétrons que restam no átomo de cloro, que segue a regra do octeto. Cada átomo de cloro necessita de mais 6 elétrons para completar 8 na sua camada de valência. Colocando 6 elétrons em cada átomo de cloro, cobrimos os 12 elétrons da camada de valência que estavam faltando para serem representados. Bem, representamos todos os 16 elétrons na camada de valência na estrutura de pontos. Você pode estar se perguntando, por que não continuamos? Por que não fazemos com belírio o mesmo que fizemos por cloro para atingir a regra do octeto? E a resposta a essa questão é uma exceção à regra do octeto, onde há uma contração de 8 elétrons para 4 na camada de valência pelo cálculo da carga formal, que, nesse caso, é zero. Cada ligação possui 2 elétrons. Para calcular a carga formal, primeiro temos que pensar nos elétrons livres na camada de valência do belírio, que são 2, e a quantidade de elétrons compartilhados pelo átomo em sua estrutura dividido por 2, que são 4 dividido por 2, 2. Ou seja, a carga formal fica 2 menos 2 igual a zero. Como a carga formal é igual a zero, isso dá estabilidade à molécula, e esta é a razão de pararmos de montar a estrutura de pontos por aqui. Mesmo estando no grupo 2, o belírio não necessariamente segue a regra do octeto. Nesse caso, possui menos que 8 elétrons, e essa estabilidade é dada pela carga formal. Vamos redesenhar a molécula, assim podemos ver melhor e seguirmos para o próximo passo, uma vez que completamos a estrutura de pontos. Agora, vamos contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Eu acho mais adequado utilizar o termo nuvens de elétrons, ao invés de outros termos que são encontrados em alguns textos, pois o termo nuvem eletrônica ajuda a descrever as camadas de valência eletrônica em ligações e pares de elétrons isolados, que preenchem essa nuvem eletrônica. E você pode pensar na origem da densidade eletrônica. Desde que os elétrons repelem-se mutuamente, as regiões de nuvens eletrônicas tendem a ficar o mais afastadas possíveis umas das outras. Analisando nossa molécula aqui, temos no átomo central duas nuvens eletrônicas de cada lado. Possui densidade eletrônica e se configuram dessa forma. Como as nuvens eletrônicas apontam na mesma direção em sentidos opostos, podemos prever uma geometria linear para essa molécula. E no passo 4, ao ignorar os pares de elétrons isolados, temos uma estrutura linear e o ângulo formado entre as ligações eletrônicas será de 180 graus. Então, assim, utilizamos véspera para prever a forma geométrica da molécula de dicloreto de belírio. Vamos ver outro exemplo agora, dióxido de carbono. Primeiro, vamos desenhar a estrutura de pontos do CO₂. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, e temos dois deles, portanto, teremos 12 mais 4, 16 elétrons na camada de valência, para lidarmos com eles na nossa estrutura de pontos. Nesse caso, o átomo de menor valência vai no centro e está ligado a dois átomos de oxigênio. Só representamos 4 elétrons na camada de valência até agora. 16 menos 4, 12 elétrons na camada de valência restante. E esses elétrons vão para os átomos externos, que são os de oxigênio, que seguirá a regra do octeto. Cada átomo de oxigênio terá mais 6 elétrons cada um, formando 3 pares de elétrons isolados cada átomo de oxigênio. Você pode pensar que terminamos, mas claro que não, pois o carbono seguirá a regra do octeto, uma vez que a carga formal não é zero nesse caso. Embora tenhamos representado nossa estrutura de pontos, temos que dar ao carbono uma carga formal igual a zero. Podemos fazer isso movendo esses elétrons aqui e formando uma ligação dupla do carbono com o oxigênio. E agora, o oxigênio, ao invés de ter 3 pares isolados de elétrons cada um, terá apenas 2 pares de elétrons cada. Então, essa é a nossa estrutura de pontos. Podemos seguir, então, para o próximo passo, uma vez que completamos o primeiro. O segundo passo é contar o número de nuvens eletrônicas que cercam nosso átomo central. Vemos nosso átomo central que, no caso, é o carbono e pensamos na densidade de elétrons que o cercam. Nós podemos pensar nessa ligação como uma nuvem de elétrons, sem nos preocuparmos com quantos elétrons essa ligação é formada, pois é formada por uma densidade eletrônica e, portanto, é uma nuvem de elétrons. Aqui temos outra nuvem eletrônica. Então, assim, temos duas origens de densidade eletrônica até agora que vão repelir uma a outra. Vendo o passo 3, prevemos a geometria da nuvem eletrônica. E, nesse caso, pela simetria, teremos uma molécula com geometria linear, mais uma vez, com ângulo de 180 graus entre as suas ligações moleculares. Outra vez, ignorando os pares eletrônicos isolados, a previsão é que a geometria molecular seja linear. No próximo vídeo, veremos a forma geométrica molecular para três nuvens geométricas.